Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, vou passando por aqui para me agradecer a vocês por vocês estarem esse ano todo junto comigo, me ajudando, colaborando comigo e muito obrigada de coração, feliz ano novo para vocês, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui junto comigo, estou muito feliz por sentir a presença de vocês aqui junto comigo e também vou mostrar para vocês a carne que eu comprei para a gente assar agora nesse fim de ano, início de ano. Eu já vou deixar pronta para a gente assar, não vou fazer só no ano novo porque como diz, no ano novo eu não vou estar aqui em casa, eu vou estar viajando, mas eu vou mostrar para vocês e fiquei admirada mesmo com o preço bastante caro, esse mês eu consegui graças a Deus receber do Youtube e a quantidade que deu eu pensei vou comprar carne que eu estava com vontade de comprar mesmo, todo ano a gente compra carne, só que os outros anos estava mais barato, esse ano está muito caro E eu vou mostrar para vocês o absurdo dos preços, tá bom? Bora lá então Ó pessoal, eu vim mostrar para vocês a carne que eu comprei Esse aqui é filé mignon E esse aqui é cupim, eu comprei dois filé de filé mignon e dois cupim Aqui ó Esse aqui é cupim E esse é cupim E esses dois aqui é Ah não, veio um paleta, não veio dois Filé mignon, o outro é paleta Eu pensei, ó, esse daqui ó Deixa eu mostrar aqui, ó Esse daqui ó, dá para ver o preço aqui R$ 49,00 esse aqui Esse daqui eu não vou conseguir ver o preço direito dele, mas está meio tampado aqui Deixa eu ver se eu consigo ver Acho que eu não vou conseguir ver Eu não vou conseguir ver mesmo porque está embaixo ali E esse daqui é Ó, 54 Esse 54, aquele 49 E esse daqui 49 também Esses dois aqui é de 49 É bem dizer 50 reais cada um Porque ó É 49 e 94 é 50 reais Eu sei que todos esses quatro pacotes aqui ficou em 204 reais Achei bem caro ele, mas é gostoso comer uma carninha de vez em quando E dessa aqui eu comprei o ano passado para a gente assar É muito gostosa essa carne Eu falei, esse ano eu vou comprar de novo E a gente faz as economias no ano inteiro No final do ano a gente come uma carninha mais gostosinha, né? Então é isso que eu queria mostrar para vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu joinha Compartilha o vídeo com seus amigos Deixa aí nos comentários se vocês também fazem de vez em quando Compre uma carninha diferente Eu comi dessa carne só no ano passado Nesse ano eu não tinha comprado nenhuma vez Porque a gente compra só A 100 e Ponta de peito Só esses dois que a gente compra no final de semana Agora no final do ano sempre eu gosto de comprar dessa Dessa da Friboi Que é bem gostosa É bem macia para assar Então é isso pessoal Beijo e até o próximo vídeo Ó pessoal, já coloquei dois pedaços aqui E dois aqui que eu vou deixar de molho para assar amanhã É Eu vou deixar ele posado de molho para Ó, eu coloquei bastante alho aqui, ó Tem bastante alho aqui para mim Poder assar no fogão a lenha Porque eu acho as coisas só no fogão a lenha E quando eu compro a 100 eu acho no fogão a lenha Dá certo Desse que eu vou assar no fogão a lenha também Não, eu vou assar no churrasqueiro Porque eu vou assar no fogão a lenha Ficou bem bom Eu vou assar ali de novo Tem que cair mais água Da manhã cedo eu vou virando Até a hora de assar É bem gostoso Dá mexidinha aqui para misturar bem Tem que cair mais água Esse pedaço aqui é pura carne Não vem com nada de osso O bom dessa carne aqui é que ela é cara Mas não vem osso A gente tem que trabalhar Mas tem que comer alguma coisinha gostosa também Se não A gente sai e comer fora Um pedaço de carne só assada Aqui um pedaço desse daqui Não dessa da Friboi Mas dessa carne de açougue Um pedaço de carne sem osso assada já Desse tamanho que o Eduardo pagou O ano passado 75 reais já assada Agora deve estar mais caro Porque esse ano a carne está mais cara Porque o ano passado eu paguei 150 reais a carne E esse ano ficou 204 Já ficou mais caro, né? Então deixar preparado que amanhã é só assar Não põe mais água para tampar aqui E é isso, pessoal Põe aí vinagre, ar e sal E aí E aí